Pronto, gente, chegamos aqui Platinado tá ali Já tá com fogo na churrasqueira A gente vai fazer um... a gente não, eles vão fazer um salchipão Salsichão com pão Bom pra travar minha mandíbula, né? Que eu tenho problema Salchipão Famoso salsichão com pão E o Platinado segue ali Gente, o rodeio tá lotado O estacionamento tá entupido Hoje é sábado, né? O jeito mais loto Uma eternidade depois Muito boa noite, senhoras e senhores Muito boa noite, capô na canoa Muito boa noite, CPG João Sobrinho Recebam com carinho esse artista que vai fazer a festa pra vocês O Piagro Uruayana Esse aí é, uau, uau Seja bem-vindo, Piagro Uruayana Pra nós é uma honra muito grande poder trazer essa alegria juntamente Orando, mas principalmente agradecendo A Nossa Senhora, a padroeira do rodeio Existe, existe uma oração que coincida por um desses A primeira vez, embalou, volta pra trás Fica nele, anemora, aporando o voelho Com o aço, com o braço O que é um dos? O que é um dos, homenada, mas enfim Com o que é um dos! Hum! É um dos! Com o que é um dos! Oh, que é um dos! O pug! A CIDADE NO BRASIL Gente, lá vem a Eva louca, a Eva mais brava. Gente, lá vem a Eva, a Eva, a Eva, a Eva, a Eva, a Eva, a Eva. Gente, lá vem a Eva, a Eva. Gente, lá vem 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 a Eva. O pai veio a Eva. Já vem a Eva. ficou com o colchão. lá vem a Eva. 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 vai lá vem a Eva. vai pra lá. vai lá. vai lá. vai lá. vai lá. vai lá vem a Eva.